Alto da Comparecida, uma história altamente moral e um apelo à misericórdia, João Grilo. Ele diz a misericórdia porque sabe que se fôssemos julgados pela justiça, toda nação seria condenada. É um trechinho do Alto da Comparecida do grande escritor Ariano Suassuna, que viveu, passou a infância nessa casa e a vida inteira se considerou um Taperuáense. Essa casa fica em Taperuá. E eu vim aqui para conhecer de perto a história de Suassuna e também para fazer sua homenagem a ele. Além disso, o meu personagem principal, Almeidinha, é também nascido em Taperuá, aqui na Paraíba. É uma homenagem, claro, que eu faço ao Suassuna e de uma maneira mais geral a toda a literatura brasileira. As nossas artes vêm sendo muito combatidas nos últimos anos e a gente precisa se lembrar de homenageá-las. Então está aqui, minha homenagem ao Ariano, ao seu Alto da Comparecida, um livro internacional conhecido no mundo inteiro, que fala muito da alma brasileira. E bom, que bom estar aqui nessa casa que tanta inspiração trouxe, né? Você como historiador, como é que a gente explica a importância desse lugar de Taperuá para Ariano Suassuna? Eu acho que Taperuá foi para Ariano como um remédio para alguém que tem algo que incomoda muito. E aí, quando ele chegou em Taperuá, ele encontrou esse remédio. O que incomodava? Ah, o contexto histórico da Paraíba, a morte do pai. Foi assassinado? Foi assassinado. Então ele trazia dentro de si uma dor muito profunda. Um assassinato político, né? Um assassinato político. A acusação é absolutamente injusta. Injusta porque a história provou de que João Suassuna nada teve a ver com a morte de João Pessoa. Nada. Isso marcava o Ariano? Sim, sim. Ariano, essa injustiça, inclusive, levou o Ariano a passar a vida toda, trabalhando isso nas suas obras dentro de si. Então, Taperuá foi para Ariano, esse lugar onde ele consegue diluir todas essas dificuldades, todos esses traumas, né? E aqui ele encontra o grande oásis, a paz que ele procurava, que ele queria, ele vai encontrar em Taperuá. E os personagens do Alto da Compadecida, eles são pessoas que viveram aqui em Taperuá? O Chicó, o Chicó, inclusive, era baseado no pai do maestro da banda, José Fernando. Existia o Chicó? Existia o Chicó, era uma figura muito engraçada, quem gostava de contar anedotas. Era uma figura daqui, do convívio de Taperuá. João Grilo, não? João Grilo, não. João Grilo, ele cria João Grilo, né? Era um idealista, era um homem preocupado com a sociedade, preocupado com o ser humano. Era um grande brasileiro, era um grande brasileiro, era um grande itaperuáense, como ele se definia. Então, é difícil até a gente definir a Ariano numa só palavra. Eu acho que todas as palavras caberiam para definir um único ariano. Muito obrigado, Valtercio Rufino. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui em Itaperuá. Muito obrigado.